A CIDADE NO BRASIL Quanto é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu, Teu reino Vem na terra como é No céu, Teu reino Vem Pai nosso Do céu Santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu, Teu reino Vem na terra como é No céu, Teu reino Vem Teu reino Vem Teu reino Vem Teu reino Vem Vem Teu Vem 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 Obrigado.